Número 1, Lúcia Borges Maggi, com uma fortuna estimada em 6,9 bilhões de dólares. Junto com o marido André, Lúcia fundou em 1977, em São Miguel do Iguaçu, a Sementes Maggi, embrião do que hoje tornou-se uma das maiores exportadoras de soja do mundo. Após a morte de André Maggi em 2001, Lúcia tornou-se a principal acionista da empresa. Atualmente, ela faz parte do conselho de administração da empresa.